A gente, ó, vou repetir as regras de novo, hein, quem tá aí na partida, avisa os parça aí também, ó, é pra cair super, todo mundo vai cair super e a gente vai esperar o cara pegar o rei, beleza? Não é pra se matar, não é pra fazer nada, pra ficar de boa. Aí quando ele pegar o rei, ó, nós rusha em cima dele, de pezão mesmo, olha isso, olha isso aqui, mano, olha isso aqui, mano, olha tanto de gente, não é pra atirar não, guys, não atira não, guys, não é pra matar ninguém não, é pra esperar o reizinho, ó, vamos esperar o reizinho, aí, ó, geral esperando, geral de boa, olha isso. Mano, personalizado é um negócio maravilhoso, velho, olha isso, cara. Eu adoro! Ai, talvez é o... Talvez é o Luiz, né, sei lá, ou não. Não, atira não, atira não, cara, ele... O céu pode, o céu pode. O céu pode? Olha isso aqui, olha o mapa, mano. Olha o mapa, mano. O que é isso, mano? RBO aqui, porra Aqui é favela, caralho Ele tá luteando Não pode veículo, é só no pezão mesmo Só no pezão, só no pezão Zumbizada aqui, zumbizeira Não pode carro não, caralho Não pode carro, não pode carro Bora, 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 bora Mano, esse trem tá muito massa, véi Bora, gás, bora, gás Ixi, o reizinho pegou o carro Não pode não, reizinho Ô, Luiz, não pode não, Luiz Luiz, você não pode pegar carro não, Luiz Não, vai embora agora Vai embora, Luiz Não pode Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora e reposiciona aí pra nós te pegar Mano, olha isso aqui Olha isso aqui Ó, tanto de gente Ó, tanto de gente correndo atrás do cara, véi Caralho, mano Olha isso aqui, velho Meu Deus, véi Se ele for no aberto, aí fodeu, cara Eu vou ter que dar a volta aqui, ó Mano, olha a quantidade de gente, véi Não pode Ó, não põe a granada não, hein Não põe a granada não, hein Os caras são loucos Quem matou, quem matou, quem matou Quem que matou ele Aí, quem tiver matado, pega as armas Põe pegar o carro e põe ir atrás do outro rei Não precisa ser esse aqui do lado, não Pode ser um rei mais distante Caralho, olha isso aqui, velho Que demais Mano, eu não tô tancando, cara Ó, ele pegou, pegou a coroa, pegou a coroa Bora, 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 bora Pegou a coroa, bora atrás dele, bora atrás dele Nossa, ele tá como? Na carreira, olha isso O cara tá correndo, adoidado Ai, caralho, não Cuidado com esse carro aí Não pode carro Já falei que não pode carro Que isso, cara Ó o reizinho aqui Reizinho tá como? Nosso reizinho pegou a LMG Já foi de berço, já foi de berço Morreu, morreu Quem matou o reizinho Pega as armas aí, ó Pega as armas dele Pega as armas dele Quem matou o reizinho Pega as armas dele E já pega o próximo Mano, ninguém pegou as armas, velho Os caras não entenderam como é que funciona, velho Porra, pelo amor de... Mano, imagina se pegar um desse Meu porrão Quando tiver faltando 10 E tiver uma fulminente Mano, vai ser mais quando os caras Souberem as regras E jogar de acordo, saco Nossa, mano Mano, por que que tem um cara lá em cima Não pode Aqui o próximo reizinho, ó Ó o próximo reizinho Já foi de berço Caralho Quem matou ele? Já pega o negócio aí Tem um doentão lá da Delega Atirando aqui, velho O cara tá trolando, velho O cara tá atirando aqui só de zoos Ô, esse cara da Delega aí Vê o nome dele Vamos quicar ele Esse cara tá avacalhando um negócio aqui, velho Quem tiver matado o outro reizinho aí, ó Já pode pegar o próximo Mateu o rei, mas o retardado me matou Sem ser o rei Ah não, velho Ah não, velho O cara matou sem ser o rei, mano Então pera aí Alguém... Mano, alguém vai ter que pegar o outro rei ali, ó Alguém vai ter que pegar o rei do Superstore Porra, o cara avacalhando o bagulho, velho Pô, eu morri, velho Um par de pa... Mano, na moral Cadê o... E aí, mexeu com a galera, né Ô, mas... Ô, sempre tem um doentão, né, velho Fica impressionado, mano Tem mais de um rei agora Vai expletar a fight Mas pode ser Pode ser Mataram o rei aí Bora no outro, ó Bora no outro Bora nos que estão vivos aqui, ó Tem mais um aqui, ó Mais um rei Mais um rei Mais um rei Vou juntar na gangue aqui, ó Vou juntar na gangue Nossa, o cara pegou o rei lá na militaire, mano Carai, velho Tem três coroas agora, mano Mas vamos nessa daqui, ó Perto da TV Ih, fudeu Fudeu, guys O cara tá no meio da aberta aqui, ó Vamos tomar bala, adoidado Não pode atirar, não Não pode atirar, não Nossa, olha a gangue Olha a gangue Não, os caras tão atirando no rei Nossa, olha o cara subindo na montanha Bora, guys, bora, bora E olha lá o cara atirando, velho Nossa, olha a gangue Bora, guys, bora, 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 bora Bora de gangue aqui, bora de gangue Cadê ele? É esse aqui? Morreu? Ah, morreu agora Ué Ué Mano, não tô entendendo nada Os caras sem coroa tão se matando, velho Não pode Bora nesse aqui agora Ixi, Maria Ó a coroa, ó a coroa Ixi, Maria Ixi, Maria, guys Eita porra, guys Ele tá vindo Esconde aqui, guys Esconde aqui, guys Tá todo mundo escondido, mano Olha isso Olha isso, mano Alguém vai ter que dar a volta, guys Alguém vai ter que dar a volta, guys Caralho Caralho Eu engolio o cara Onde é isso, mano? Mano, vai pra cima dele Bora, a munição vai acabar, velho Isso, isso, isso Não, não, não Fui de berço Fui de berço Fui de berço Não, fui de berço Não pode mandar ataque de dispersão, não Será que foi ele Nossa, quase que eu matei um teammate aqui, cara Olha ele lá, ó Ele tá aqui, gente Tá aqui, gente Acabou a coroa dele Mas ainda pode matar ele, ó Pode matar A mesa acabou na coroa Tem que matar ele, alguém Mata todo mundo A coroa dele acabou Será que a gente vai pra Dan e larga ele? É, alguém vai ter que matar ele Bora Olha o guys, mano Vou morrer na porra do guys, velho Morri no soco, caralho, mano Tem um rei agora, hein Tem que ir atrás do último rei lá Tô vendo o Shelby aqui, ó Mano, bagulho massa é esse aqui, ó Terceira pessoa, velho Olha lá Tem um cara que tá matando Tá de carro Ih, os caras tão falando Que tem um cara de carro matando, velho Os caras não entendem as regras Saca, esse que é o foda Você é burro, cara Quem sabe daqui uns tempos A galera respeita mais Mas tem alguém de carro Que tá... Que tá trolando, saca Que os caras falaram Eu acho que morre, Fê Diniz Será que ele morre Se ele subir no carro? Sobe no carro, Fê Diniz Olha lá, ó Olha lá, ó Sobe no carro, Fê Diniz, ó Tá safe pra caralho Tem que pegar os últimos reizinhos lá, galera Outra assim A proposta era o seguinte Alguém pegava o rei Aí todo mundo rusha em cima dele de soco Aí quem matar ele, pega o próximo rei E por aí vai indo Entendeu? Só que tem uns caras vacalhando Tem uns caras usando carro Não podia usar carro Vai, Fê Diniz Eu acredito Eita porra Eita porra Olha os caras Olha os caras Já era Já era Já era, Fê Diniz Não vai dar não, hein É o último coroa Tava Os caras falaram aqui que tava Lá vem o Marcos Eita porra Olha o cara tentando passar em cima do outro, véi Quem que é esse doidão do carro aí, ó É o Abner Ah não, Abner Para com essa porra, mano Olha a mensagem, hein Amém, Abner Ah não, Abner Nossa senhora, véi É o Claudio e você, hein Claudio e você, ó Já vai de base também Nossa Os caras atrapalham o lobby Fudido, viu, véi Qual que é a graça do maluco desse Fudido, viu, véi E aí